Hello my boys, e aí beleza com vocês, tudo bem? Aqui é Henrique, quem fala Henrique aqui pro YouTube de novo, mais um Dolphus Quest Log, já vamos aqui direto aqui pros campos de Kânia, tá ligado? Hoje mais um vídeo aqui na nossa saga robusta, tá caça ao tesouro, manos, a gente tem que ficar fazendo agora, nosso nome é caça ao tesouro pelo Dolphus Púrpura. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, eu sou seu anfitrião aqui no Dolphus Quest Log, a gente já tá indo pegar uma caça ao tesouro ali, vamos bater um papo na verdade, eu queria agradecer a um inscrito nosso, que tem comentado aí nos vídeos, eu tô participando da série, estou falando especialmente do nosso amigo Jefferson Antonietti, grande abraço aí Jefferson, o Jefferson tá acompanhando a série aí com a gente, fez uma pergunta sobre o Dolphus Senoa, vai vir vários vídeos na frente desse, que eu ainda não postei na verdade, eles já estão subpostados no canal, mas é só pra dar um esclarecimento sobre o Dolphus Senoa, eu tenho o Dolphus Senoa sem ter feito o livro do Dolphus Senoa, como isso aconteceu? Eu ganhei esse Dolphus do Holly Bomb, ele meio que me prestou esse Dolphus aqui, porque ele fez a quest do Dolphus Senoa, acabou obtendo o Dolphus Senoa e ele já tinha o Dolphus Senoa lá, porque o Dolphus Senoa é um Dolphus de Wisdom, o pessoal sempre prioriza o Dolphus Senoa, é importante você priorizar o Dolphus Senoa porque ele dá bastante sabedoria, a sabedoria ajuda você a subir de nível mais rápido, tá? Inclusive eu até comentei numa resposta de comentário pro Jefferson que, por conta de você ter bastante Wisdom depois do nível 100, depois do nível 100 passa a ser bem interessante você começar todas as quests, tá? Porque isso vai te dar vários benefícios, os sucessos te dão o benefício de usar os companheiros em alguns momentos, entendeu? E também vão te dar ornamentos e outras coisas que você vai poder usar. E além disso, você vai ganhar bastante coisa, você vai ganhar bastante dinheiro, porque parece que não, mas as quests elas pagam bem, pelo incrível que pareça, tá? Tem que ir pra menos 1,23, guys, deixa eu só traquear essa posição aqui, ver onde é que ela tá direitinho. Ah, a gente tá aqui, ela tá mais ou menos nessa direção aqui, olha lá onde é que é, ó. É bem aqui, ó, em cima da planície dos escarafolhas pra começar a caçar o tesouro. Então vamos nessa, vamos já entrar aqui no saco de viagens, já dar uma alugada na loteria aqui, deixa eu ver se eu já participei da loteria hoje já. E aí, mano? Já usei a loteria hoje, guys. É, claro que já usei, né? Planície dos escarafolhas é pra onde a gente tem que ir. Então como eu ia falando pra vocês, é muito importante você poder, você fazer essas quests, porque elas pagam bem, apesar de não parecer que as quests pagam bem, elas pagam bem sim, tá? É bem interessante. Agora vamos jogar aqui no site menos 1,23, tá? E como que tá a caça ao tesouro? Vou mostrar pra vocês já já como tá a caça ao tesouro. É, eu fiquei só na caça ao tesouro? Não. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu gastei muita grana, ontem eu gastei cerca de 500 mil camas em rosas do deserto, velho. Isso deu tipo, sei lá, a gente tinha umas 1.500, então deu umas 3 mil rosas do deserto. A venda no mercado. Eu gastei uma grana violenta em rosas do deserto, tá? Por que que eu fiz isso? Porque aqui a gente tem que achar o C porque não vai voltar a crescer, a gente já até achou ele já. Vamos lá, pra baixo até encontrarmos juncos. Dois quadros pra baixo. Enfim, por que que eu gastei essa grana, né? Porque, meu, é penoso você juntar 20 mil rosas do deserto. Nós estamos, nós já temos as primeiras 4 mil, só pra vocês entenderem, então a gente já conseguiu juntar. Carroça de 4 rodas aqui pra esquerda. O site aponta um quadro pra esquerda, pra carroça de 4 rodas, então vamos nessa. Tem uma carroça aqui, e pra nossa aventura ela tem 4 rodas. Aí perfura troço, perfura troço vocês estão ligados, né? Vocês já estão carecas de saber, perfura troço você tem que achar ele na moral, né? Você vai descendo. Então, guys, como eu ia dizendo pra vocês, o que que acontece? É muito penoso, cara, se conseguir rodas do deserto. É ruim, às vezes você consegue bastante, às vezes não. Então, nós estamos aqui, ó, 4,580 de 20 mil, tá ligado? Tipo, então ainda faltam 15 mil e lá vai uns quebrados. Pensem que eu gastei bastante grana pra gente... Eu gastei toda a grana que eu tinha pra chegar nisso aqui. Inclusive, coloquei umas coisas pra vender no mercado. Se elas não venderem, a gente vai ficar meio pobre de marrer essa semana. Então, a premissa é que em um determinado momento aqui eu dei uma pausa e eu vou cortar um pouco de madeira pra suprir a situação aqui, porque senão nós vamos ficar na rua da amargura mesmo, ficar pobrão. E é complicado, ficar pobrão é complicado. Olha o perfura troço fingidão lá, robusto. Agora, a gente pega aqui, ó, e tem que ir pra direita no C, porque não vai voltar a crescer. A gente já se direita a posição pra 0,31, né, que é onde a gente tá. É isso. É isso. E aí, a gente prende pra esquerda aqui no C, porque não vai voltar a crescer. Pedi pra eu mover 1 pro lado. Então, estamos em um movimento aqui, tem que ter um C, porque não vai voltar a crescer. Eu nem tô checando mais, pra vocês terem uma noção, as posições. Só pra vocês terem uma noção. Eu não fico mais checando o posicionamento das coisas, tá ligado? Por quê? Porque, cara, enche o saco. Você fica checando a posição das coisas, tá certo? Fica tentando encontrar o C, porque não vai voltar a crescer, ou tal. Então, eu tô simplesmente confiando no site. Boa notícia, guys, é que o site é bem confiável, cara. Sério mesmo. Tipo assim, a gente tá aqui, cortando aqui as paradas aqui. Eu vou cortando umas árvores pra dar uma segurada na questão da grana, mano. Porque depois eu vou ter que chegar e já sair vendendo essas árvores que nem um louco, tá ligado? Mas, basicamente, o site quase não erra, mano. Então, eu tô bem feliz com isso. A gente quase não tem nenhum problema com erro. Quase que a gente, tipo, simplesmente não vê nenhum erro. Você entendeu? Então, é tranquilo pra gente aqui. Tá bem tranquilo, a gente tá conseguindo caçar de boa. Não estamos encontrando nada de errado durante as caças. A gente tá indo bem pra caramba. E aqui, por exemplo, já vou até checar a pista aqui, ó. Olha lá, já foi, deu tudo certo. Vocês entenderam? Então, é bem importante você levar em consideração isso. O site é bem confiável. Então, cara, eu nem tô mais olhando mesmo. Tipo, onde a gente vê as coisas, onde a gente não vê. Eu tô simplesmente, eu vou lá e me desloco pra quantidade de quadros que o site tá pedindo pra gente se deslocar. Tem dado certo. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Entendeu? Inclusive, aqui é o 0,33. A gente já tem que ter achado os juncos. Aí, a gente vai pra cima pra achar mais juncos. A gente não tem como ir muito pra cima. Então, a gente vai uns dois pra cima só pra achar mais juncos. Só um. Então, a gente segue um quadro pra cima. Vai achar junco. Por aqui, em algum lugar. Ó, já dá o tique no junco. Já manda cortar todas as árvores que tem aqui disponível pro corte. Madeira de bordo. Faz tempo que a gente não vê madeira de bordo, né, mano? Eu tô cortando, guys. Tô cortando, guys. A gente perde um pouco de tempo, tá ligado? Mas é como eu falei pra vocês. Meu. Você precisa parar e resolver isso porque o dinheiro tá ficando complicado. E eu pretendo comprar sempre que possível rosas do deserto. Porque eu tô tentando ruxar. Eu acho que a gente tá chegando bem perto do Dofus Púrpura. Pela quantidade de trampo que a gente tá tendo nos últimos 4, 5 vídeos já do quest log. Tipo, pra fazer aquelas 3 quests até o remoto dos Eternasus e tal. A gente penou muito, cara. Então eu tô imaginando que a gente não deve tá tão longe de pegar esse Dofus. O Rubrox, ele tá na nossa frente. Na quest. Ele já reuniu as 20 mil rosas. Ele já montou. O que vai acontecer, basicamente? A gente tá reunindo essas rosas do deserto. Porque lembra que a gente fez aquela quest, que pena, que eu falei em alguns vídeos atrás. Que eu acho que falei no episódio 15, cara. Que essa quest, ela ia servir pro Dofus Púrpura. E realmente ela vai. Entendeu? Só que eu falei lá no episódio 15, eu comentei a gap de falar que ela serviria pro remoto dos Eternasus. E não. Na verdade é o seguinte. Depois de fazer a quest, que pena, você liberta um NPC chamado Ener Burlock. E aí o Ener Burlock, ele, por 4 mil rosas do deserto, ele te vende um fragmento da tabuleta de Totankama. Não é a única forma de se conseguir o fragmento da tabuleta de Totankama. Tá? Não é a única forma. Essa é uma das formas. Ele pode vir pra você com muita sorte num baú de loteria. Entendeu? Ó o perfuratroz ali já, robusto. Cara, que isso? Olha esse cara, velho. Príncipe encanado, porco de farde, velho. O príncipe encanado deve ser algum bicho procurado, algum homem procurado. Enfim, tá aqui o perfuratroz babão. A gente ajeita a posição lá no site, ó. Pra menos 2,32. E a gente coloca pra cá, encontra uma ferramenta, velho. Três quadros pro lado aqui. Um quadro. Enfim, como eu ia falando, você liberta um NPC chamado Ener Burlock. E o Ener Burlock, guys, ele te vende esses fragmentos por 4 mil rosas do deserto. Como eu falei, não é a única maneira de você obter os fragmentos. Existem outras maneiras de você obter. Só que as outras maneiras são bem difíceis pra você obter. Então, como as outras maneiras são muito difíceis pra você obter, você precisa ter uma garantia de que você vai conseguir fazer isso. Entendeu? E qual que é a garantia que você tem? É que se você continuar reunindo rosas do deserto, porque você tem que caçar o tesouro de qualquer jeito e você chegar a 4 mil, ou você vai lá no Ener Burlock e compra uma tabuleta. Por isso que eu tô torrando dinheiro a torto direito com essas rosas do deserto. Porque vale a pena. De qualquer forma, você tá se aproximando das tabuletas. Entendeu? Então, é bastante importante você fazer isso. Só que a gente fica um pouco descalçado. Digamos assim. Eu não vou gastar dinheiro com nada agora, porque o Blood Bane, ele só vai... Eu só vou gastar dinheiro com ele agora próximo do nível 150, que é quando eu for trocar uma parte do meu set. Então, aí eu vou gastar uma grana com ele. Até lá, eu vou deixar ele tranquilão. Não vai ter problema nenhum. Entendeu? E a batalha vai ser aqui pelo visto, hein, guys? Vai ser aqui mesmo, cara. Vamos já colar em cima desse baú aí e tentar quebrar ele na porrada. Enfim, eu não vou gastar dinheiro agora. Então, assim, eu poderia estar, por exemplo, queimando esses 600 mil camas com scroll, cara. Isso seria muito mais útil do que o que eu tô fazendo aqui. Vai por mim, velho. Mas seria muito mais útil mesmo, guys. Vocês não tenham dúvidas, velho. Só que assim... É... Eu preciso fazer esse negócio. O Dofus Púrpura também é bastante útil. Eu não posso dizer que o Púrpura, ele é inútil, porque não é, cara. O Dofus Púrpura é bastante útil. Então, assim, não compensa muito a gente ficar fazendo autos do dinheiro. Afinal de contas, dinheiro se arruma, velho. Uma hora você vai conseguir grana, se arruma um dinheiro bom e aí tá tudo certo. Você não precisa se preocupar, tá? Então, uma hora a gente vai conseguir a grana. Eu não tô muito preocupado com isso, pra gente poder scrollar à vontade. O que importa é os 80 de potência. Afinal de contas, os 80 de potência seria a mesma coisa do que scrollar as características até 80, velho. Entendeu? Então, vale a pena. É um prêmio que vale a pena. Apesar de a gente gastar uma grana meio preta. O Esmeralda, ele tá parado, mas a guilda já tem paddock já. A gente já tem um paddock já na Lords of the Five Conquest aí. E aí o paddock já dá pra gente usar ele já. O Rubrox também tá na minha frente nesse ponto. E como eu ia dizendo pra vocês, quando eu comecei a falar que o Rubrox tava na minha frente, ele já fez isso. Então, eu acho realmente que a gente tá perto de chegar no objetivo. Que é o Dofus Púrpura. Por quê? Quando você faz a tabuleta toda de Totankama, aí você tem um mob pra você matar. Um inimigo meio pesado. E eu tentei matar esse inimigo na companhia do Rubrox. A gente não conseguiu matar. Eu não sei se ele já conseguiu achar alguém pra poder matar esse inimigo. Mas é tipo uma múmia. E ela é bem chata. Ela é bem difícil de matar. Nossa, o Lumino vai morrer rapidão. Vai morrer, Lumino. Não tem jeito não. Você sempre morre nessa batalha, Lumino. Você tá meio que fadado a morrer nessa batalha, Lumino. Ah, mano. Você não fez isso, velho. Não sei por que você faz esses bagulho comigo, baú. Esse baú é difícil, hein, velho. Mano, esse baú é... Olha, essa caça ao tesouro não seria tão demorada se não fosse por esse baú do tesouro. Que me faz um favor de sair correndo toda hora, pro quanto longe ele conseguir. E antes de fazer isso, ele respeitosamente tira os meus PMs e me deixa puto, cara. Tá ligado? E aqui, por exemplo, eu poderia até dar transposição com ele e garantiria que minha espada bateria nele uma vez. Só que depois ele vai correr, velho. Vocês entenderam? E aí ele vai correr e ele vai me irritar, cara. Quando ele correr, velho. Ele vai me irritar muito, guys. Mano, eu vou tentar matar ele sem mutilação. Já matei. Enfim. Só pra vocês entenderem, tá ligado? Então, é mais ou menos isso, cara. Tipo... O rubrox tá na minha frente e ele tá nessa batalha. Eu acho que depois dessa batalha, a gente já vai chegar onde a gente tem que chegar já, velho. Que é a tabuleta de Totankhamma lá e o bicho já vai pegar. Assim, entendeu? Então, quando a gente chegar lá, aí acho que a gente entrega a tabuleta pro Minotouro. Deve ter mais uma quest chamada Alma Penada. Que eu nem sei se ela faz... Se é a quest da Múmia, seria essa quest da Alma Penada. E depois a gente já vai estar pronto pra pegar o Púrpura na mão. Então, o que que eu acho? Eu acho que a gente tá bem encaminhado pra botar as mãos no Dofus Púrpura. Tá? Por isso que eu tô insistindo abruptamente nessa missão. Porque eu acho que essa missão, ela vai ser demorada. Ela vai ser penosa. Mas ela vai levar a gente pro Púrpura. Então, eu tô tranquilo quanto a isso. Porque eu acho que ela vai levar a gente pro Púrpura. Já o Esmeralda, a gente já chegou a ir lá no Troncoso. A gente finou o Troncoso. A gente finou o Troncoso lá. Tá ligado? Só que depois disso, a gente tinha que ter levado alguns itens pra fazer uma infusão. Pro mestre das feras lá. Que é o carinha que teria que ter dado o feitiço de domesticação de montaria pra gente. E o que que aconteceu? Infelizmente, a gente não levou a infusão do cara. Eu esqueci de levar a infusão do cara. Aí, o que que aconteceu, guys? O que que aconteceu foi que eu não consegui. A gente matou o Troncoso, mas não consegui me completar a quest. Porque eu não levei a infusão do cara. E sim, velho. Isso me deixa bem bravo. Ó, a gente pode pegar o Zap aqui do limite da Floresta Maléfica e subir um pouco. Pra chegar naquela posição ali da caça ao tesouro. Então, vamos nessa. A gente já tem a posição já. Já vamos direto, guys. Temos a posição. Vamos direto. Meu celular não para de vibrar. Eu não sei quem é, mano. É um pessoal no Facebook comentando uma notícia que eu fui marcado. Limite da Floresta Maléfica. Vamos nessa. E estamos assim, caras. Eu fiz caça ontem até chegar a, se eu não me engano, absurdos 1528 rosas do deserto sem comprar nada. Depois é que eu desencanei e falei, mano, eu vou torrar esses 600 contos aqui e comprar o máximo de rosas que eu conseguir. Porque senão eu não vou terminar essa porcaria nunca. E, meu, vai por mim. Eu tinha razão. Então, tipo assim, mano, vai ser bem difícil de terminar. A gente vai ter que fazer um dinheiro para poder queimar esse dinheiro, basicamente. E não vai ser nada fácil isso. Mas, enfim, cara. O jogo está alucinante. Tipo, até esse momento aqui. Porque, meu, eu não esperava que... Porque eu lembro que quando eu jogava dofus antigamente, a gente, geralmente, a gente focava em... Ó, eu estou na posição 1-8. Ou, desculpa. É menos 1-8. Então, já vamos ajeitar aqui. Eu não imaginava que a gente ia pegar essa... A gente tem que ir para a placa com caveira. Meu, acho que a gente vai ter que entrar dentro da Borkland, né? É tipo isso ou não? Placa com caveira. A gente anda dois para o lado. É, mano, então vamos. Acho que a gente tem que vir para cá, velho. Eu espero que a gente não... Eu espero que a gente não tome a gresa aqui, né? Não faz sentido a gente tomar a gresa aqui, né? Ele manda a gente ir para o menos 3-8. É exatamente onde nós estamos. Então, vamos dar um... Clava enterrada no chão. Vamos nessa. Clava enterrada no chão. Tá, a gente volta a uma posição. Deve ter uma clava enterrada no chão em algum lugar aqui. Tábua. Então, a gente volta até caçar a tábua. Não. Tábua. 4 para o lado. Vamos até menos 6-8. A gente já sabe onde a gente vai já. Preciso continuar upando minhas profissões. Guys, a gente tem que fazer vídeo de volta ao DOF, fazendo coisas normais. E tem que fazer o Guia do Sackler 3. Pessoal que está acompanhando o Guia do Sackler também gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento especial para vocês. Guys, de coração, muito obrigado mesmo. O Guia do Sackler parte 1 já está com mais de 400 visualizações. Isso é... Cara, animal para mim, tá ligado? Não esperava ter todo esse retorno. A parte 2 começou a pegar visualização agora. O pessoal tem comentado lá também. Vocês que têm comentado na parte 2, logo mais eu vou disponibilizar a parte 3. Eu só estou esperando chegar no marco de poder aqui do Blood. O que acontece? Eu fiz a parte 2, que a gente já estava praticamente no nível 100. E quando eu comecei a fazer a parte 2. E assim, é bom a gente chegar num momento em que eu vá conseguir passar dicas para vocês. Por enquanto, está tudo indo bem. Diga-se de passagem. A gente está... Um corvoque. Diga-se de passagem, está indo tudo bem por enquanto. Então, assim, eu não senti ainda a necessidade de a gente parar e fazer um novo vídeo. Não ainda. Mas, assim, a gente vai fazer isso assim que for necessário. Só não senti essa necessidade ainda, porque eu não vou ter o que falar para vocês. Porque eu ainda não cheguei nas questões que vão mudar bastante o Blood Band. A próxima parte que muda ele agora vai ser muito provavelmente... Ah, nossa, mas tem um lugar muito vasto aqui dentro dessa Bork Land, né? Será que tem muitas minas aqui? Eu estou vendo várias entradas de montanhas. Deve ter muito minério aqui. Acho que aqui era um bom lugar para a gente vir em qualquer dia. Dar uma testada nos minerais, né? Ver se a gente encontra uma variedade de minerais aqui. Como eu ia falando para vocês, eu não vou ter muito o que falar ainda sobre os atributos do Blood Band. Porque eu não mudei muita coisa ainda. Eu estou esperando entrar a coagulação para a gente começar a falar sobre tankar e sobre sofrimento negativo. Porque a gente passou por isso na pele, eu e o Robrox, ali, numa batalha que a gente teve que fazer em modo PVE, né? Alvo de um arqueiro mediano. Ali no Player vs Environment, mesmo em um mob, a gente passou um apuro do caramba. Então eu vou falar sobre isso, mas mais voltado mesmo para a build PVE. Porque eu acho que, como eu sustentei no começo do guia e continuo sustentando, para o PVP, cara, o sofrimento negativo não vai ser muito útil. O que vai ser útil vai ser o sofrimento positivo mesmo, porque é o que bufa teu dano. E aí você, como o Sacrier, já deve ter uma quantidade de vida um pouco mais elevada. Então você vai conseguir lidar com isso. Você entendeu? E no caso do Sacrier, opa, era um só para o lado. Então estamos aqui, né? É isso que eu estou entendendo? É isso, a gente tem que encontrar uma bota. Agora, quatro quadros para baixo. É lá em menos quatro, nove. Então, como eu ia dizendo para vocês, é bastante importante. O sofrimento positivo para o PVE é que você já vai ter bastante vida, você vai bufar o teu dano para caramba, você vai conseguir bater no pessoal. Mas o player versus environment é interessante para essas horas aqui, onde você tem que fazer uma quest ou alguma coisa assim. Nessa próxima parte do guide também, do Sacrier, eu pretendo também dar uma pincelada nos dofos, tá? Porque a gente tem, por exemplo, aqui um dofos extremamente útil para o PVP, que é o do coco, né? O do coco é muito bom para PVP, na verdade. Porque a cada três turnos que você sobrevive, né? Se você tiver mantido o seu sustain, ele recupera um... Ele te devolve 10% da tua vida. Isso é bastante interessante, né? Então, esse é um ponto também, um ponto a se levar em consideração. Uma questão a se levar em consideração. Vai ser bacana porque a gente vai poder explorar isso já também. Quem sabe a gente já não disponibiliza também esse próximo guide já na companhia do dofos púrpura, né? Para a gente poder já falar sobre a influência do dofos púrpura, a potência, o ganho de potência que a gente vai ter no char. E lá vai o baú, correndo lá para a zona lá, cara. Uma outra coisa também que eu vou falar a respeito do mascote. Vocês viram que eu troquei o alaga pelo vulcórnio, né? Esse vulcórnio, ele tem um atributo seguinte. Esse vulcórnio, ele me dá um PA. Além dele me dar um pouquinho de sorte e um pouquinho de inch, ele também me dá um PA a mais. Então, para ter 10 PAs, eu direcionei o meu esforço para ter o PA em cima do meu mascote. A ideia é ter mais um PA que eu vou direcionar em cima do meu escudo, se tudo der certo. Porque o meu escudo, agora, antes eu estava usando o escudo de Covefield e eu estava usando uma boa parte do conjunto de Covefield. E o que acontece, guys, a respeito do escudo de Covefield, ou do Covefield, do set Covefield? Eu já não estou mais usando ele. Então, os atributos que o escudo me dá, eles já não são mais tão vantajosos assim, porque esses atributos não estão bufados por outros atributos do set. Uma vez que eu já tirei. Resumindo, posso trocar o escudo. Entendeu? Então, não preciso ficar atido ao escudo que eu estou usando. Nossa, esse foi ótimo, velho. O Baú fez o melhor movimento que ele poderia fazer. Ele fez um favor de grudar na gente. Olha que delícia. Tirei 550 dele em uma só. Ele vai ter mais uns 200 agora. O Lúmino já vai querer dar um morrão. Nervoso. Né, Lúmino? Eu vou tentar recuperar um pouco sua vida, Lúmino. Não sei porquê, mas eu quero que você continue vivo. Ele não vai durar muito tempo, tá ligado? Vocês têm noção de que... Olha o que acontece com a minha vida máxima agora. A gente está sendo meio onerado nessa parte da vida máxima. Não sei se vocês perceberam, guys. Mas vários monstros que a gente está enfrentando estão fazendo um favor de tirar a nossa vida máxima. É tenso isso. Oh, mano. Na verdade, o que eu queria, velho? Eu queria muito, velho, que você... Ficasse parado no lugar que você está parado. Vai, Lúmino. A espada tem que vir agora. Ai, velho. Ela bateu com força mesmo, mano. Filho da mãe. Oh, Lúmino. Eu vou continuar recuperando você, velho. Eu não sei porquê. Mas eu espero que eu não recupere o baú. Ai, não recuperei não. Que bom. Por um momento eu pensei que poderia se acabar dando vida para o baú. Essa não foi a intenção. Jamais será a intenção. Nasce. Ah, mano. Isso aí não é uma coisa que você faça com a minha espada, velho. Não é legal isso aí, não. Não gostei do que você fez. Ah, felizmente você vai tomar dúvidas e nervosismos. Agora, 10 PA é muito bom para o Sacker. Porque você consegue dar nervosismo duas vezes durante o turno. Você mata o Lúmino, mata todo mundo. Mas também mata o teu objetivo. Pegamos um baú pesado. Às vezes vem dois baús pesados. Às vezes, tá? Não é sempre. Mas às vezes a gente dá essa sorte de pegar dois baús pesados. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Fez a gente chegar em 5 mil. A gente pegou 442 rosas do deserto em um fucking baú. É disso que eu tô falando. Olha que beleza. Olha que delícia. 442 rosas do deserto. Foi um baú bem recheado, né? Mais um pergaminho dourado. 20 mil de XP. Show de bola. Esses pergaminhos aqui, cara. Não tô vendo muita saída com eles que não seja vender. A melhor saída que eu tô vendo é você vender eles. Vende logo esses pergaminhos. Tira logo esses pergaminhos do seu caminho. Você entendeu? Que é a melhor coisa que tu vai fazer, velho. Vende, guarda eles, vende eles. Porque a grana que você usar vendendo eles, o que você faz? Adivinha. Você vai lá e compra a rosa do deserto também. Entendeu? A gente tá dando sorte hoje. A gente conseguiu já em duas caçadas. A gente conseguiu quase 500 rosas do deserto. Eu comecei com 4.480. A gente já tá em mais de 5 mil rosas do deserto. Então, quer dizer, a gente não foi tão mal. A gente tá bem, ó. Deixa eu ver quantas a gente conseguiu. Ah, a gente não vai conseguir ver isso aí. É, o chat já foi pra trás já, na verdade. Não é isso? Ó, realmente, né? Realmente. O chat já... Já deitou pra nós já. Então, quer dizer, com a 142 rosas do deserto foi ótimo. A gente conseguiu muita coisa. Uma outra coisa que aconteceu comigo também é que já acabou uma vez a energia do meu vulcórnio. Tá ligado? E eu tenho uma péssima notícia pra vocês. O vulcórnio é um ótimo mascote. Dá um PA e tal. Nesse ponto ele é muito bom. O ponto ruim dele, guys, é que ele se alimenta de pepitas, mano. Ou seja, pra você recuperar a energia dele full, você precisa de mais ou menos umas 600 pepitas, velho. Então, imagina que é um bicho bem chato de você ficar dando comida. Olha, a caça vai começar exatamente no mesmo lugar. Em menos um, oito. Show! Então, a gente já vai lá pra menos um, oito. Quem sabe a gente não dá sorte, né? Pegar mais umas 400 rosas do deserto. Fazer uma sequência de baú. Vamos direto pro limite da falência maléfica, que é onde a gente acha que a gente tem que ir. A gente vai subindo aqui já. Pra essa condição. Eu já vou até jogar. Não vou nem jogar. Vou chegar lá primeiro. Depois eu jogo menos um, oito. Pensei em pegar essas coisas aí. Porque a gente tá realmente na iminência de ter que levantar uma grana, né? Isso é complicado. Uma casinha pra cima do templo dos sadidas. Pra gente poder brincar aqui de caça ao tesouro. Chegamos em menos um, oito. Onde se inicia mais uma caça ao tesouro. Então, menos um, oito. E aí você vai pra esquerda até procurar um, o quê? Um secador de carne, guys. E aí ele tá pedindo pra você se mover. Quatro quadros até chegar em menos cinco, oito. Que bom, vai ser no mesmo lugar a caça. Eu espero que o baú pesado venha da mesma forma. Menos cinco, oito. Ali, ó. O secador de carne. É aquilo ali. Os caras empilhados ali, secando e tal. Catapulta, guys. Vamos lá, procurar uma catapulta. Enfim, vocês vão esperando aí, velho. Que eu vou dar a certeza pra vocês de que o vídeo vai... De que o vídeo do guia parte três vai sair. Estandarte com ossos. O negócio tá tenso aqui, cara. Quanto tempo, mais ou menos, até agora, né? Se contando pelo dinheiro que eu gastei... Tentei entender que... Opa, velho. A gente tinha que parar aqui. Em menos cinco, seis. Ah, não. Desculpa, guys. Tô em menos cinco, oito. Tem que ir pra menos cinco, seis. Tá aqui em cima, que é o estandarte com ossos. Ó ele lá, ó. Bem tranquilo, né? Pássaro escuro. Vamos, né? Esse... Em menos cinco, dez. Quatro quadros pra baixo. Tenso, né? Tipo... Até agora eu devo ter jogado dofus umas... Quatro horas. Pra gente reunir o que a gente tem aqui. Só lembrando vocês que eu gastei muita grana, tá? Gastei aí... Queimei aí uns 450 mil, digamos assim. Que eu tive que gastar dinheiro comprando pepita também pro Vulcorn comer. Mas eu gastei um bom dinheiro aí. Se é que vocês me entendem, mano. Pra esquerda até encontrar um saco. Esquerda não, velho. Desculpa. Pra direita. Até encontrar um saco. Que já é aqui, velho. Agora vamos pro esqueleto humanoide pra cima. Eu acho que é a mesmíssima caça. Não é por nada, não. Se não é a mesma caça... É parecida, é. Tá menos quatro, sete. A gente vai encontrar esse esqueleto humanoide. Vou fazer mais essa caça antes da gente terminar esse vídeo. Tá ligado? Perfura atroz fingido. Aí já começou a mudar. Aqui, pediu um perfura. Encontrar o perfura. Eu acho que aqui não tem muito... Muita possibilidade de movimento. Tem? Olha ele aqui. O fingidão. Perfura atroz fingido. Ó, escudo com pontas. Pra esquerda a gente vai pra menos sete sete primeiro. Pra gente poder ajeitar isso aqui. Beleza. Agora a gente vai pra esse lado aqui. Escudo com pontas. Um quadro. Show. E aí pra baixo até encontrar uma ossada. Dois quadros pra baixo. Essas caças estão tranquilas. Não tá nada difícil aqui pra nós. Tá bem tranquilo. Ó. Mais uma pra baixo aqui. Em menos seis, nove. Show. E aí já tá aqui. Em algum lugar já tá alçada já. Uma flecha pra direita agora. Isso não vai ser difícil, acredito eu. Não mesmo. Dois quadros. A gente já tá chegando no fim da caça. Aqui dentro dessa, dessa, desse local aqui dos Borks. É bom porque você não anda muito. E um Tofu morto. Seis quadros. Só porque eu falei a gente vai andar pra menos quatro, três. Que é onde a gente vai encontrar já o baúzão. Pra poder matar, cara. Robusto. E aí a gente já finaliza o vídeo aqui já. Tá ligado? Não sei quantos vídeos de caça ao tesouro eu vou fazer. Juro pra vocês, mano. Porque vai demorar, velho. Eu não quero que a gente fique sem vídeo. Mano, vai demorar, velho. Pra gente terminar essas caças ao tesouro. É muita rosa do deserto, guys. Eu queria fazer uma caça com vocês. Pra mostrar pra vocês. Quando a gente consegue arrumar, tipo... Quando a gente consegue se dar bem. Além do esperado. Quando é que isso acontece? Quando você abre lá o teu baú do tesouro. E aí vem dois baú pesados. Os baú pesados se transformam em outros baú. Porque pode acontecer isso, entendeu? Fora que a gente dropou um negócio ali também. Que os caras estão falando que é um artefato muito importante também de caça ao tesouro. Pra você poder botar as tuas mãos no Dolphus Esmeralda. Entendeu? Que é a escama de dragão, cara. Que é isso aqui, ó. Que a gente dropou. Fragmento de escama de ferocidade. Quer dizer, esse fragmento de escama de ferocidade. O pessoal falou que é bastante importante. Pra gente poder botar as mãos no Dolphus Púrpura. No Dolphus Púrpura não. No Dolphus Esmeralda. Que a gente vai ter que juntar vários desses. Então você vê que a gente já vai fazendo a coisa. Uma coisa que eu recomendo pra vocês que já deveria ter começado a fazer. Era ter feito caça ao tesouro antes. Eu acho que uma das bobeadas que eu dei foi ficar esperando pra fazer a caça ao tesouro. Acho que eu fui babaca nesse ponto. Tá no mínimo um pouco babaca. Eu poderia ter começado a fazer essas caças ao tesouro antes. E nesse ponto eu estaria melhor. Entendeu? Eu já teria mais rosas do deserto e tal. Fora que, como eu falei pra vocês. A caça ao tesouro até que ela dá um XP extremamente sustentável, cara. Tem uma certa sustentabilidade envolvida nesse XP aí. Que ela proporciona. Dá pra nem conjurar o martelo da lua em você? Não dá. Se desse pra conjurar, eu vou conjurar o martelo da lua nesse baú do caramba aí. Se eu dou um dano nele. Bora, Lúmino. Eu nem vou ficar perdendo muito tempo. Vai, baú. Se move. Nossa, baú. Pelo amor de Deus, cara. Esse baú é muito lixo, velho. Em termos de movimentação. O que eu falei pra vocês naquela hora, né, mano? O que me estressa nessas caças ao tesouro, definitivamente são os baús. O tesouro. Esses me estressam bastante, velho. Da forma que se eu não tiver que me resolver com esses baús do tesouro, eu tô bem. O problema é quando eu tenho que me resolver através desses baús do tesouro. E o que eu acho engraçado é que quanto mais turnos eu levo pra chegar perto dele, mais ele arrebenta com a minha vida máxima. Eu odeio isso, tá ligado? Eu odeio isso. Ele gosta de arrebentar com a minha vida máxima. Ele sente prazer em arrebentar com a minha vida máxima. Impressionante. Ó, 451. 667. E eu tomando mó dano. E eu sem vida máxima nenhuma. O negócio é tenso, cara. É muito tenso, cara. Não sei se vocês perceberam, mas ele vai arrebentando com a tua vida máxima. É muito chato isso, velho. Eu achei que ele ia conseguir virar a esquina ali. Se ele tivesse conseguido virar a esquina ali, ia estar ferrado, hein, mano? Como ele não conseguiu, vamos matá-lo. Antes que ele saia por aí. Alegre e feliz. Puxando carreta pro outro lado lá. Fim do combate. Deu 40 mil de XP dessa vez e dropou pra gente um baú pesado. Vamos usar o baú pesado e lá vamos nós. Ó, 49 rosas do deserto. Quer dizer, se naquela hora foi perfeito, agora foi um lixo. Vocês estão entendendo? E é assim, cara. Você segue nessa questão do imprevisível. Tá ligado? E vai fazendo caças ao tesouro. Bom, guys. É isso aí. Vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Tá ligado? E vão ser nossos bate-papos, cara. As caças ao tesouro. Porque parceiro. O negócio é tenso, cara. É complicado. Tá ligado? Vou finalizando esse vídeo por aqui. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo, eu não tô no canal. Mais uma vez aí. Muito obrigado pro pessoal que tem assistido a série. Que tem comentado. Se vocês estão com o char de vocês também já no nível alto. E vocês estão começando a fazer essas caças ao tesouro aqui. Ou por XP ou por alguma coisa assim. Comenta aí, cara. Pra me avisar o que tá acontecendo. Tem várias coisas que você pode fazer com rosas do deserto. Tem uma montaria. Um monta-scot que custa 20 mil rosas do deserto também, cara. Só que depois se você fizer isso aqui pra reunir o dofus. Pra pegar o dofus púrpura. Dificilmente você vai conseguir fazer isso aqui no monta-scot. Mas o monta-scot dá um PM. Tá só pra vocês saberem. Então não é um monta-scot meia boca, não. É um monta-scot da hora. Você pode pegar, tá? Só que é tenso. É tenso. Ó, menos um doze. Pô, a gente tá... Legal. Hoje todas as caças do tesouro estão sendo direcionadas pro mesmo lugar. Tudo em a máquina. Eu sou de bola. Eu prefiro essas assim. Eu já sei que isso daqui é limite da floresta maléfica de novo. Beleza? Caio, muito obrigado. E até a próxima. Um grande abraço pra todos vocês. E eu fui, rapaziada.